Eu sei você Não tem porquê Porque sem você Não sei nem chorar Só chama sem luz Jardim sem luar Luar sem amor Amor sem cidade Eu sem você Não sou o sol desamor Um barco sem mar Um campo sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor Querido Teus abraços precisam dos meus Os meus braços precisam dos teus Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados de olhar Para o além Vem ver a vida Tem você, meu amor Eu não sou ninguém Ai, que saudade Não tem porquê Porque sem você Nascer e chorar Só chama sem luz Jardim sem luar Luar sem amor Tenho os meus braços Os meus braços precisam dos teus Eu sem você Eu sem você Sou sozinha Sou só desamor Tenho os olhos com sábado de ar Um caro com sábado de ar Um carco sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém